Olha, eu acho que a decisão da diretoria já foi tomada, né? Não cabe a nós ficar falando aqui se foi certo ou se foi errado, a diretoria tomou a decisão. Eu acho que é um assunto bastante delicado para conversar assim. E quanto ao jejum de vitórias, é claro que é algo que incomoda a gente, né? A gente se encontra numa situação no campeonato que não é a que a gente queria estar, e não é a que nós podemos estar, né? A gente almeja sempre estar na parte de cima da tabela, brigando pela classificação. Então é algo que nesse domingo aí com certeza a gente tem tudo para quebrar essa sequência aí, conseguir uma vitória que é muito importante para a sequência do campeonato e para a gente mirar o G8. A gente sabe que a gente vem devendo nesses últimos jogos, né? Quando as vitórias não vêm, infelizmente o torcedor fica impaciente. A gente também não fica feliz com a situação que a gente está vivendo, mas a gente sabe que o torcedor dentro de campo quer ver um time que briga, um time que luta, né? Um time aguerrido, um time que represente eles lá dentro de campo. E eu acho que o torcedor pode esperar muito isso no domingo, porque é o sentimento de todos aqui dentro, que a gente precisa conquistar uma grande vitória e trazê-los para o nosso lado de novo, porque a gente sabe, como foi no começo do ano, que jogando aqui em Belém é muito difícil para os adversários, justamente por conta desse apoio incondicional da nossa torcida. É um jogo complicado, né? Assim como todos os outros na Série C, eu costumo falar que não tem jogo fácil, né? Cada adversário se porta de uma maneira, principalmente vindo jogar aqui dentro da nossa casa, justamente por saber da pressão, por saber do fator do 12º jogador que a gente tem aqui, que poucos clubes nessa Série C tem. Eu acredito que vai ser um jogo muito disputado, acredito que o ABC, pelo estilo de jogo deles, eles possam querer propor jogo também, e como eu falei, tem tudo para ser um grande jogo, mas a gente está bastante preparado e muito motivado para conquistar uma excelente vitória no domingo, e se Deus quiser buscar essa classificação aí, primeiro a classificação, e depois a gente pensa no quadrangular final.